Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cádima, e hoje, pessoal, eu vou vir com um vlog de produção de uma linda capa de caixa acoplada em crochê. Pra muitos aí que já viram, hein, há uns três meses ou quatro meses, eu fiz, né, o passo a passo da flor Rafaela e também da florzinha Jaque, né? E essa tampa, essa capa de caixa acoplada, eu tenho o passo a passo dela aqui no meu canal, ele é um passo a passo universal, que eu utilizo sempre o começo dele pra todas as capas, porque é um modelo bem bonito, eu vou estar mostrando pra vocês aqui ao decorrer do vídeo, né? Então, aqui, pessoal, eu vendi aqueles dois jogos de banheiro que eu tinha feito, que um foi com ponto alto, que foi o tapete Rafaela, e o com ponto puff. Então, hoje, eu vou estar fazendo aqui pra vocês, é o vlog do jogo, né, Rafaela, porém, com ponto puff. Vou estar explicando tudo direitinho aqui, como eu fiz, né, as cores que eu vou estar utilizando, né, eu vou deixar uma fotinho aqui do ladinho aqui pra vocês, né, desse jogo, pra vocês estarem cientes, né, do que eu tô falando, do jogo que eu tô falando, né? Como eu falei, eu já vendi as duas peças, então, eu vou estar fazendo aqui. Eu vou utilizar esses dois squarzinhos aqui, pessoal, ainda falta arrematar aqui as pontinhas, e esse daqui é aquela dica que eu dei pra vocês de compararem aquelas argolinhas de cortina, né? Aí, já que passei aqui tudo, fiz o tipo quadradinho da vovó, como tem explicadinho lá na videoaula. Então, tá aqui feita, vou estar utilizando a cor rosa, também vou estar utilizando a cor cinza, pessoal, pra estar fazendo essa tampa de caixa acoplada. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá pro nosso vídeo. Vou estar utilizando aqui também, pessoal, a minha agulhinha 3,5, a minha tesourinha pra remate, vou estar utilizando aqui depois também, gente, a minha balança pra estar pesando, pra vocês saberem todas as medidas. Então, eu vou começar aqui a fazer minha caixa acoplada, né, que provavelmente eu vou trazer ela pronta aqui pra vocês, mas eu vou fazer uma explicação da modificação que eu fiz da videoaula. Eu vou deixar tanta versão, gente, aqui no nosso canal tem tanta versão destra quanto a canhoto, de tudo, pessoal, desde um tapete que vocês procurarem ali, se vocês forem descendo um pouquinho mais pra baixo, vai ter a versão, eu sempre começo com a versão destra, e logo após, né, alguns dias eu coloco a versão canhoto, tá? Então, desde as florzinhas, os tapetes, tudo, tanto a caixa acoplada, a passadeira que eu fiz, tem tanto a versão destra quanto a versão canhoto. Eu quero ver se eu consigo organizar certinho pra vocês a playlist, tudo certinho, né, tudo separado, do que a versão destra, do que a versão canhoto, que fica mais fácil pra vocês estarem encontrando aqui. Então, eu vou trazer ali a minha capa pronta e venho explicando todas as alterações que eu fiz. Vão ser duas, pessoal, porém, como o meu tempo tá muito corrido, eu só trouxe uma. E essa que eu vou tá trazendo vai ser a de ponto puff, tá bom? Pessoal, terminei a minha capa de caixa acoplada. E a caixa acoplada que eu fiz ali, esse começo aqui, gente, de todas as caixas acopladas que eu faço aqui pro canal, essa parte aqui sempre será igual. Vocês podem seguir o passo a passo, gente, até essa carreirinha aqui, que é de tijolinho. Aqui eu faço com pontos leques, porém, como no passo a passo lá, é esse ponto tijolinho, né, que a gente faz aqui de quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Então, eu resolvi manter a sequência, pessoal. Eu fiz essa sequência aqui. Se vocês fizerem igualzinho a videoaula, vai dar certinho aqui, essa gradinha aqui de tijolinhos, ó. Vou mostrar aqui certinho aqui pra vocês, ó. No meio aqui, ó, aqui em cima eu coloquei o ponto alto, ponto alto, ponto alto em cima, né, porque aqui vai fazendo aqui, é, essa gradinha aqui vai ser de ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Mas tá bem explicadinho na videoaula. Aqui, eu vou dando essa sequência aqui, ó, sempre tá pulando aqui, ó, gente. Duas correntinhas aqui, fazendo aqui os quatro pontos altos ali. Ponto alto em cima de ponto alto, e onde tem correntinha, eu fiz o ponto alto. Então, vai ser essa sequência. Eu fiz tudo aqui, eu fiz, é, aquela carreirinha lá, né, de ponto gradezinha, né. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras dessa daqui, ó, desses pontos aqui. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete, dez, fiz uma carreira inteira de ponto alto fechado. Fiz os nossos pontos puff, fiz novamente a carreira de ponto fechado aqui, pessoal. Porém, quando eu fiz o ponto puff aqui, essa carreira de ponto alto fechado aqui, eu fiz a capa inteira até aqui, ó. Nessa daqui, com a agulha três e meio. Já nessa daqui, pessoal, eu mudei pra agulha número três. Pro meu ponto ficar mais apertado e ficar mais certinho na caixa acoplada. E aqui tudo eu terminei com a agulha três. Fiz, esse daqui, ó, é o bico do nosso tapete Rafaela. E ficou assim, gente. Ficou bem bonita, né, como eu falei, essa capa universal que eu sempre tô fazendo aqui. É, eu vou tirar umas fotos, né, depois pra vocês lá, né, no, na, na minha caixa acoplada aqui. E vou tá agora pesando aqui com vocês, gente. Pra vocês verem como ela é econômica, né? Vamos lá. Vou colocar o caderninho aqui, né? Cataramba. Gente, com o ponto puff, ficou quatrocentos e cinquenta e três o peso da nossa capa. Então, como vocês podem ver, né, é um joguinho, né, uma capa bem econômica, né? Vamos ver qual que vai dar a diferença de ponto alto, pessoal, porque eu vou fazer a mesma situação aqui. Porém, em vez de tá fazendo ali, ó, nessa parte aqui, os pontos altos, eu vou tá fazendo ponto puff, eu vou tá fazendo ponto alto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, tanto passo a passo dessa minha capa aqui, pessoal. Tanto no, na versão destro, como na versão canhoto, que eu falei pra vocês, que tem as duas versões aqui no nosso canal. E também, gente, como eu falei, a única alteração que eu fiz foi dessa carreira aqui pra baixo. O bico, gente, vocês podem colocar o bico que vocês quiserem, que sempre vai tá mudando a capa de vocês. E eu acho muito bonita essa parte aqui de cima, porque ela acaba se tornando, acabou se tornando a minha capa universal. Todos os modelos que eu faço, eu sempre confecciono essa parte aqui, ó, é sempre igual. Às vezes, quando o tapete é diferente, eu dou uma alterada aqui. Mas isso aí vai de modelo pra modelo de caixa acoplada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Vou deixar as fotinhos agora aqui no final de como ficou, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho